Olá a todos, meu bom dia. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. E é sobre isso que eu quero falar. Você tem alcançado a misericórdia de Deus, você tem vivido uma vida feliz e abençoada, porque para isso você precisa sim da misericórdia do Senhor. E é o que você faz que vai fazer com que Ele se compadeça de você e lhe abençoe ou não. Quero ler para você apenas alguns versículos que estão no livro dos Salmos, no capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Muitos não percebem mais o que eles estão fazendo. Tem atraído o favor de Deus ou tem afastado eles cada vez mais do Senhor. Você precisa da misericórdia do Senhor e é o que você faz. Aqui, o que nós lemos no livro dos Salmos, há muitas pessoas que não percebem o seu comportamento, não percebem, mas estão ouvindo conselhos de pessoas que só têm lhe afastado do Senhor. E tais pessoas vivem uma vida de maldição, de sofrimento, de angústia. Mas aqueles que realmente buscam a misericórdia do Deus, que buscam conhecer a Deus através da sua palavra, esses são abençoados. Esses realmente vencem, esses têm o favor do Senhor. O que você tem feito para alcançar a misericórdia de Deus? O que você tem feito para ser abençoado? E digo para você, você precisa sim da misericórdia do Senhor. E é o que você faz, como aqui o salmista está nos ensinando. É quem você ouve, é a quem você dá ouvidos, que vai transformar a sua vida para o bem ou para o mal. Dê ouvidos àqueles que realmente querem sim que você siga o Senhor. Aqueles que querem que você se aproxime de Deus, estes se aproxime. Aqueles que lhe afastam de Deus, se afastam de tais pessoas. É o que está dizendo aqui. Você pode sim ter uma vida abençoada e feliz. Não sei até o que está acontecendo em sua vida. Mas diga com toda certeza, se você buscar o favor de Deus, a misericórdia do Senhor, você encontrará. Porque em todo momento, Ele está nos ensinando o que fazer e como fazer para vencer. Em todo momento, Ele está colocando também pessoas em nossas vidas para nos fazer enxergar que precisamos e necessitamos dEle. E a quem você tem dado ouvidos? Há pessoas que têm se aproximado de você para lhe ensinar o caminho de Deus? Ou há pessoas que só têm lhe afastado cada vez mais do Senhor? Dê ouvidos a Deus. Tudo o que acontece em nossa volta é o Senhor preocupado em nos ensinar o caminho dEle. Preocupado em nos mostrar a sua graça e a sua misericórdia. Busque a misericórdia do Senhor. Busque conhecer a vontade de Deus através da palavra de Deus, das sagradas escrituras, e você vai vencer. Não há obstáculos, dificuldades que vão ser maiores, porque o Senhor é maior. E quando nos aproximamos dEle, a misericórdia dEle nos alcança e nós alcançamos os nossos sonhos. Tenha um ótimo dia e lembre-se sempre disso. As misericórdias do Senhor, dia após dia, se renomem. A misericórdia do Senhor, dia após dia, se renomem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto